E aí pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alan Santos e dessa vez eu trouxe um produto um pouco diferente ele continua a nossa pegada de tecnologia, porém ele é um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal então vamos de vinheta e segue o vídeo Bom, eu comprei ele na Guia Best, ele veio pelaquele BR Express é o meu mais rápido, eu comprei ele na promoção de Black Friday ele custou mais ou menos uns R$60 e é o óculos da Xiaomi, aquele óculos com proteção anti-luz azul hoje em dia está muito na moda aquelas camisas com proteção UV o pessoal está cuidando um pouco da saúde da pele mas está esquecendo também da saúde dos olhos e esse produto aqui, ele tem a proteção de luz azul que é aquela luz que emite nas telas de aparelhos celulares monitores de TV mas também tem proteção UV para você poder sair no sol e sair com seus olhos protegidos além da sua pele então vamos abrir aqui o pacote ele veio aqui bem embalado com plástico bolha a minha nuvem já está ali esperando para estourar bom, ele vem aqui nessa caixinha é o óculos TS da Xiaomi é uma caixinha bem minimalista normal da Xiaomi podemos ver que a caixa é totalmente em branco ela assemelha um pouco as caixas dos produtos da Apple temos aqui só informando a sua marca TS um pouco do design do óculos e algumas informações aqui que estão em chinês então vamos abrir afastar aqui essa faquinha deixa eu deixar aqui essa parte de lado ele vem nessa caixinha aqui como se fosse um peso deixa eu afastar isso aqui e vamos primeiro ver o que acompanha bom, aqui temos um plásticozinho talvez seja o seu lenço de limpeza é isso mesmo é um lençozinho de limpeza tem apenas a marca aqui TS da Xiaomi esse óculos ele saiu no lugar do Rodman B1 você não consegue encontrar ele tão facilmente agora ele não é mais reproduzido pela Xiaomi e agora elas colocaram esse óculos do TS que ele é um pouco mais barato o B1 você ainda consegue achar em alguns sites mas ele está mais ou menos por 200 e pouco agora que ele parou de ser produzido já esse aqui da Xiaomi o preço normal dele é de R$99 porém eu comprei ele como eu falei na promoção do Black Friday ele saiu por R$65 mais ou menos aqui temos um catálogo da TS com vários óculos tem vários modelos aqui de óculos da TS ela tem diversas linhas como você pode ver eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns modelos dele tem até óculos de sol aqui tem um pequeno folheto todo em chinês e a sua caixinha de proteção ela não é que nem a caixa do Rodman B1 que é uma caixa bem bonita ela é uma caixa básica apenas um couro onde você pode guardar o seu óculos e aqui temos o óculos ele vem nesse plásticozinho bem simples bom, ele vem com um plástico protegendo as suas asques o seu design é bem minimalista ele não foca em design por isso que ele é um pouco mais barato que os outros podemos ver que o design aqui dele é bem simples mesmo o acabamento aqui é em plástico é um plástico que dá para perceber que é um pouco frágil porém ele é bem acabado e a lente eu não sei se dá para captar aqui no vídeo ela é um pouco amarelada mas é isso que faz a proteção dos raios azuis ele serve tanto para proteger dos raios azuis como também ele tem proteção UV ele filtra 35% de luz azul ele não pode filtrar 100% porque senão vocês não vão conseguir ver a cor real do produto da imagem que está sendo passada na TV com 35% vocês podem ver a cor original do que está passando na TV e ter a proteção dos seus olhos ele tem essa proteção aqui do nariz que ela é em silicone ela é bem flexível e ele se encaixa proporcionalmente ao seu nariz ele é super leve até mesmo pelo seu acabamento em plástico você praticamente vai esquecer que está com esse óculos no seu rosto eu vou passar agora aqui algumas imagens ele é unissex então eu vou passar algumas imagens aqui eu utilizando o óculos e a minha noiva também então você vai poder ver como o óculos ele se encaixa perfeitamente tanto no sexo masculino como no feminino o design dele te ajuda bastante ele é um preto bem básico, simplesão você pode ver aí nas imagens que ele é bem fino então ele não chama muita atenção no rosto e ele cai perfeitamente nos rostos femininos e masculinos foi feito o unboxing aqui eu vou deixar na descrição o link onde eu comprei o produto eu não fui taxado isso é bem importante dizer é um produto bastante barato então não corre o risco de você sofrer taxação e se você preferir investir um pouco mais em troca de design você vai ter um produto com proteção UV e contra raios azuis com um design um pouco mais espojado bom, então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like no vídeo se inscreva no canal e até a próxima pessoal, valeu!